Aquário, Dona Maria Padilha, tem uma mensagem pra você e nessa leitura vamos saber qual mensagem é essa. Lembrando que uma leitura geral é temporal e coletiva, nunca força nada aí na tua energia. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarot. Seja bem-vindo, Aquário, quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Leituras particulares e mapa numerológico comigo, meu contato e meu site, eles sempre ficam aqui abaixo na descrição de todas as leituras. Quero convidar você também, aquariano, a vir aprender a ler o Tarot comigo no nosso curso de Tarot Caminhos da Consciência e a cuidar, Aquário, da sua energia espiritual através do poder milenar das ervas. Deixe o nosso e-book de banhos energéticos aqui abaixo na descrição para você. Vamos lá, então? Aquário, por favor, Dona Maria Padilha, o que é que Aquário precisa saber ouvir nesse momento? O que é que Aquário precisa saber ouvir? Espiritualidade menor E já veio aqui mais duas Em casa e o casamento feliz Que não é somente casamento a nível de vida afetiva, amorosa, né? Olha só, Aquário, é bem evidente para mim que aqui Dona Maria Padilha está falando na tua leitura que de alguma forma existe uma energia espiritual para a maioria de vocês atuando aqui na sua casa, tá? Principalmente se você fez alguma espécie de proteção para a sua casa, algum trabalho Mesmo que você não tenha feito, a gente sabe que a espiritualidade vai atuar na nossa vida ajudando a gente sim dentro da nossa jornada, no nosso caminho Mas você, por exemplo, que é um aquariano e você está com problema na sua casa Eu vejo aqui energias espirituais de luz, da positiva, ajudando você Inclusive, se alguém fez alguma maldade para a sua família ou até mesmo para a sua casa, para prejudicar o seu lar Essa energia está sendo retirada Porque você tem aqui o punhal E o punhal não só vai falar da proteção Mas ele vai falar também do corte, tá? Do corte da energia negativa que pode ser que estava atuando para você Para você, eu digo aqui dentro da sua casa ou na sua família, tá? Que de alguma forma vai também afetar aí a sua vida, a sua energia, né? E outra coisa também que eu vejo aqui, Aquário, muito específico Essa parte não é para todo mundo Mas Dona Maria Padilha vem falando o quê? Da restauração de um casamento Da restauração de um relacionamento Eu não estou falando aqui necessariamente para pessoas Que estão separadas Por exemplo, a pessoa chegou a sair de casa, né? E tudo mais relacionado a isso Pode ser para alguns, pode ser também Mas aqui eu estou falando, por exemplo, para pessoas que estão vivendo, né? Com o marido, com a esposa, com a pessoa aí que você mora Que você se relaciona Seja você casado num papel ou na igreja Não sei, com ela ou não Pode ser que você seja juntado, né? Igual falam por aí Quando você se une com a pessoa para poder morar com ela Mas não é de fato casado, casada, né? E vocês ainda continuam nesse local, nessa casa Só que aqui existe algum conflito, né? Ou existia algum conflito E essa energia espiritual menor, né? Estatuando na tua vida para poder ajudar você a recuperar essa energia também Só que é interessante uma coisa aqui, Aquário Por quê? O casamento feliz, ele vai falar das transformações, né? Para que você possa alcançar essa plenitude, essa felicidade Então, se o seu caso aqui é de fato um casamento Ou um relacionamento, como eu falei É como se nesse momento agora Ou aqui nos últimos 30 dias Vocês passaram por algum desafio, tá? Ou alguns desafios Principalmente para quem tem filho, tá? Com essa pessoa Aqui eu vejo um casal que tem filho e um casal que não tem filho Independente de gênero, tá? De questão aí com quem você se relaciona Mas aqui fala que esse relacionamento, ele estava passando Ele ainda está, ok? Me corrigiram aqui Por uma transformação Para que as coisas, elas possam melhorar E isso tem uma espiritualidade atuando na tua vida Para poder te ajudar Ajudar principalmente você, Aquário A ver as coisas de uma maneira diferente Aqui eu vejo um relacionamento Onde pode ser que você não estava entendendo o ponto de vista da outra pessoa Ou o comportamento da outra pessoa também Ou a leitura, ela pode estar espelhada A outra pessoa que você se relaciona com ela Ela não estava vendo aqui O seu ponto de vista, né? Não vendo no sentido de compreender O seu ponto de vista sobre uma situação Agora eu vejo outra coisa aqui também Relacionado à casa e à família A gente pode estar falando de Família no sentido de Pai, mãe, filhos Um texto diz assim Você é o filho e o cariano Exemplo E você está vendo aqui essa leitura E você estava passando por alguma espécie de embate Com o seu pai, com a sua mãe Ou com irmãos Tem esse tipo de questão aqui também, tá? E assim Ah, Leonardo, eu moro sozinho Não tem nada a ver com família Ninguém vai na minha casa Ninguém mora comigo Então aqui, Aquário Se é esse o seu caso É espiritualidade trabalhando aonde? Na tua vida E na tua casa também Principalmente em relação aqui A proteção, tá? É o recado aqui que eu vejo Que Dona Maria Padilha Está trazendo para você E sim, você também está passando Por um momento de transformação Na sua vida Para que você possa alcançar Um estado maior de consciência E verificar principalmente, Aquário Que determinadas coisas E sentimentos que você quer Eles estão dentro de você E eles não estão fora, tá? Aqui pode ser que tenha algum aquariano Que estava procurando algum Sentimento de contentamento Alegria, felicidade Fora de você E é como se a espiritualidade Ela estivesse trabalhando na sua energia Principalmente quando você chega em casa Quando você está em casa Para que você possa perceber que assim Tudo isso que eu procuro Às vezes lá fora Ou em outra pessoa Tá? Por isso que eu falo aqui Ah, tá, agora eu entendi Por isso que eu falo aqui De relacionamento Então, por exemplo Você pode ser a pessoa Que está solteira Mora sozinha Mas você procura aí relacionamentos Você está aberto Para relacionamentos E aí de alguma forma Você está procurando fora de você O que a espiritualidade Ela quer mostrar E já está dentro de você Que não é alguém que vai trazer Que não é o que está fora Ou alguma conquista Material, financeira Vai trazer para você Mas é a sua evolução de consciência A sua jornada No seu caminho Você vai ver que essa felicidade Essa alegria Essa satisfação emocional Ela já está dentro aí De você Certo? Vamos ver o que mais aqui Aquário com o tarot Para a gente entender melhor Essa energia É um momento muito propício Aqui para você Que quer resolver Questões familiares Inclusive aqui A espiritualidade Ela deixa para você Um conselho Que é o seguinte Coloque aí De forma mais Objetiva Nas suas orações Qual é a sua questão Por quê? Porque essa leitura Que está servindo para você A espiritualidade Ela vai saber também O que é que você quer De fato resolver Mas você pode também Se conectar com eles Porque eles não são Adivinhas Então na sua oração Você pode pedir Para trazer resolução Para um problema Ajudar você a resolver Alguma questão Dentro da sua casa Aqui pode falar muito De problemas com filhos Ou você é uma mãe aquariana Um pai aquariana Você tem um filho aquariano O que mais Por favor A espiritualidade da luz Que mais Para aquário Por favor As de espadas Que para mim Aqui na sua leitura Aquário É muito significativo Porque o as de espadas Ele vai falar Da clareza mental Da ideia Que vem Da intuição Do insight Para que você possa Resolver Alguma situação Só que o que eu vi Que também aquário Foi o seguinte Quando esse ar de espadas Ele caiu Eu vi assim Colocar as cartas Na mesa Pratos limpos Ou seja Existe aqui Uma conversa Que ela precisa Acontecer Ou um esclarecimento Seu para com alguém Ou de alguém Para com você Aqui tem um entendimento De uma situação Por isso que eu fui falar Da equipe Dona Maria Padilha Na gratidão Essa questão de Alguém não está vendo O ponto de vista De uma outra pessoa Ou a maneira do outro Pensar A maneira do outro Ver ali A questão Ou o relacionamento Ou a família Ou algo aqui Que envolve casa Aqui é preciso Que haja um esclarecimento Para que você possa Se entender Com essa pessoa Da sua família Com esse filho Com esse pai Com essa mãe aqui Ou você mesmo Compreender Você aí que não tem Nada a ver com Família Com outra pessoa Você mesmo ter o que? Esse insight Essa iluminação Consciencial Eu vou dizer assim Para você compreender Que aquilo que você Está buscando Já está dentro de você E assim Aquário Para você que mora sozinho Não é questão Aqui da família O que acontece? Essa espiritualidade menor Ela também fala uma coisa Aqui nesse momento Que é o seguinte Eu vejo que você foi afastado Aqui nos últimos Seis meses De muitas pessoas É como se Essa energia aqui Ela já atuou Na sua vida E agora ela está atuando Mostrando para você Que tudo isso que você procura Já está dentro de você Principalmente quando você Chega aqui no conforto Da sua casa E se você está tendo Algum problema em casa Justamente Isso está sendo resolvido Ou estão ajudando Aqui você a resolver Para que você veja Também que esse conforto Ele está dentro Do seu lar A justiça Realmente existe aqui Uma justiça divina Atuando na sua vida Para que as coisas Elas sejam Equilibradas Resolvidas Só que as espadas E a justiça Aquário Fala muito do que? Da verdade vindo à tona De uma situação Que não tem como mais Aquela ficar no oculto De um pensamento Que alguém tem Sobre uma questão Aqui pode ter por exemplo Um filho revelando Alguma coisa para um pai Para uma mãe Ou uma mãe Ou um pai Falando algo com o filho Um marido aqui Com uma esposa Uma esposa com um marido Ou vice-versa Independente aqui Do tipo de gênero Dessa leitura Um casal aqui Um revelando algo Para o outro Que não está bacana Dentro desse relacionamento Para que? Para que esse equilíbrio Ele seja Instalado Eu vou dizer assim Nessa conexão Nessa casa Nessa família E para você Aquário Que mora sozinho Ou você Que não tem nada a ver Com uma outra pessoa Está vendo aqui Que a justiça Ela traz o reflexo E o que é o reflexo aqui? É você mesmo É o que está dentro de você Então para você Que não tem nada a ver Com o que eu falei De outra pessoa A leitura É a espiritualidade Querendo mostrar algo Dentro de você Te revelar Uma verdade Um fato sobre você Que talvez Até mesmo você desconheça Porque aqui é algo Muito poderoso É como se você Estivesse vendo O lado de uma Personalidade sua Que até hoje Você não viu Ou você escondeu Você negligenciou Isso aí Nove de ouros Que é a carta Da paz Da alegria Da tranquilidade Principalmente aqui Dentro Dentro da energia Da pessoa Da pessoa Que mora Sozinha Só que eu vejo Uma outra coisa Aqui também Agora Aquário Que é o seguinte Para a questão De casa Família Etc Aqui pode falar De uma energia Também de você Colocando as contas Em dia Nem que seja Um parcelamento Que você vai fazer Para poder organizar As contas Que você tem Pode falar Aqui de uma Reorganização Material Financeira Pode falar Também que você Vai cobrar Alguém que mora Com você Que não está Te ajudando Essa pessoa Até trabalha E tudo Tem um dinheiro Ali Mas ela não está Aqui Trazendo a parte Dela para dentro De casa Para poder ajudar A família E isso vai trazer O que? Um compreendimento É o que a gente Viu aqui As de espadas Na sua leitura Olha só Três de ouros Que mostra aqui Que sem Tem mais alguém Com você E um set De paus Só que aí Aquário A grande questão Aqui na sua leitura Também é a seguinte Cuidado para você Porque aqui é um movimento Que você tem que Observar Vigiar na sua energia Cuidado para você Não entrar numa defensiva Porque sabemos que Existe aqui uma ajuda Espiritual Para você Não é verdade? Foi dito isso no início Da sua leitura Você não vê isso aqui Atuando na sua vida Você não vai ver aí Os espíritos Andando dentro da sua casa O seu mentor Ir lá Arrumando as coisas No sentido de Limpando energias negativas Protegendo você Mas pode ter certeza Que isso aqui Está acontecendo A fé é o que? Acreditar E para você acreditar Não precisa você ver Não é verdade? Então aqui sim Tem uma espiritualidade De luz Atuando na tua vida Mas o que é o set de paus Aqui na sua leitura? É a proteção Que você está recebendo Mas também eles estão falando Que é um cuidado Que você deve ter No sentido de Você se tornar Uma pessoa resistente Tanto no contexto Para quem vai ver A verdade sobre si mesmo Para quem aí Mora sozinho Etc e tal Ou para você Que não tem um relacionamento Não tem essa família Aqui junto com você Nesse momento Ou não tem essa significância Também E para você que tem a ver Com a família O set de paus É assim A solução está sendo mostrada A conversa precisa acontecer Fulano está me chamando Para poder conversar Mas eu estou negando Eu estou negligenciando Essa forma de resolver A situação Aí vai ficar difícil Porque a gente sabe Que a espiritualidade Ela não trabalha sozinha A parte dela Que ela está fazendo Aí você tem que fazer A sua parte também Certo? Como que eles podem aqui Espiritualidade Driblar Esse set de paus O louco Acabei de falar de fé Né Aquário? O que é o louco? É um salto de fé Também Uma das interpretações Uma das N interpretações Que essa carta Ela pode trazer Olha lá E um pagem de espadas Realmente aqui tem Uma comunicação Um esclarecimento Que ele precisa acontecer Só que exeja aqui Aquário Uma questão sua Que é o que? A confiança Além aqui do salto de fé Você confiar Que talvez Essa conversa Que você vai ter Essa questão Que pode ser um pouco Desafiadora sim De você revelar De você colocar para fora De você receber Ouvir isso de alguém É desafiador Mas demanda aqui De você confiança Aqui tem alguém Revelando algo para você Ou você revelando algo Para alguém Só que sabe Quando a pessoa Ela quer falar algo E você fala assim Ah mas eu não quero ver Eu não quero saber Aí você sai para um outro cômodo Você sai para a rua Você sai para o quintal Você sai para a varanda Você sai para dentro do banheiro Você tranca lá É isso aqui Então muito cuidado Com esse tipo de energia Porque tem algo aqui Que vai te ajudar Mas pelo que eu estou percebendo Essa espiritualidade Que ela está atuando aí Na sua vida É como se ela Jogasse a energia Olha aí Agora a pessoa vai conversar O que você vai fazer Dentro do que foi dito Aqui é você o que Sentar com a pessoa E ouvir Ou você que por exemplo Precisa ver uma verdade Sobre você mesmo Aqui se você negligenciar O que está vindo à tona Algo vai se intensificar Na sua energia Ou um pensamento Ele vai ficar muito maçante Na sua cabeça Para que você olhe para ele Dê atenção para ele E você negligencia isso Você não está aqui Se auto ajudando E essa espiritualidade Ela também não vai trabalhar sozinha Porque ela vai respeitar o que? O seu livre-arbítrio Olha lá Dez de ouros A carta da família Então aqui Para a maioria de vocês Nós estamos falando sim De questões na sua casa Tenha você filhos Ou não E o eremita Inclusive O eremita Aqui na sua leitura Aquário Ele fala muito Que você talvez Já tenha procurado De forma mais individual Essa solução O eremita Ele fala até de oração Olha lá Falando em oração Pessoal levantando a mão Ali para o céu Pedindo A espiritualidade Um sinal Um caminho Para ela de alguma forma Resolver essa situação E o eremita também Ele vai falar dessa questão Da conexão profunda Com a espiritualidade Pedindo aí Algum sinal Então talvez essa leitura Ela seja para você Um sinal Confirmando que a sua oração Ela foi ouvida E a sua questão Vai se resolver Porém Tem coisas também Que você precisa aí Fazer Então já foi dito aqui Já foi dado o norte Para você Do que talvez Você precise fazer Dentro da sua situação Aqui Algo mais aqui Cinco de espadas O que é essa Cinco de espadas Por favor A morte E uma rainha de ouros Aqui eles estão falando Claro Para alguém aí Que pensou Que um relacionamento Ele iria acabar Ou que não sei Um filho Um parente Ia sair de casa Ia se afastar Da família Isso não vai acontecer Porque Cinco de espadas Com a morte Rainha de ouros É algo se transformando Para que possa permanecer E não para que Cinco de espadas Para que saia aí Da sua vida Talvez você até pensou Que a situação aqui Dentro de um casamento Por exemplo Para quem é De fato O casamento aqui Não ia se resolver E a pessoa Ia sair Ou você ia precisar sair Aqui eu vejo o que? Uma transformação Para que o relacionamento Ele possa melhorar Para que essa pessoa Possa permanecer na sua vida E você possa permanecer Na vida dela O mesmo pode se dar Aqui para um filho Ou o contrário Uma mãe aqui Ou um pai Ia sair de casa O filho Ia ficar morando sozinho Eu sei que tem um afastamento Aqui que ele não vai acontecer Tá? Vamos saber Aquário Qual é o arcanjo aqui Que pode vir ao seu auxílio Qual arcanjo Por favor Pode vir ao auxílio De Aquário Já veio Arcanjo Raziel Vem ao seu auxílio Aquário Falando para você O seguinte Olha só que interessante A gente falou Sobre essa espiritualidade Menor Atuando aí Na sua vida Raziel disse o seguinte Para você Estou ajudando Sua visão espiritual A despertar Para que você Possa ver claramente O amor celestial É sobre isso aqui Para que você possa ver O que? Que existe uma energia Atuando e ajudando você E você vendo Que as coisas com Lembra que a gente falou? Ó As de espadas Com clareza Para que ela possa também Ser aí resolvida Certo? Aquário Então é isso que eu tenho Para você hoje Gratidão pela sua presença Namastê E até a próxima leitura